Danças comigo, o amor faz sentido, sinto o teu peito alcançar no meu Salva a tensão e vou fazer o amor, o amor, o amor Que eu sinto no meu coração, o amor, o amor, o amor Que loucura entrei mais um Quando tu estás aqui, eu entrego-me a ti Dois corações, um só coração, duas paixões, uma só paixão É amor, é amor, é amor, o amor que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor, a loucura entrei mais um É amor, é amor, é amor, é amor, é amor, o amor, o amor, o amor Toca e canta Eu venho Quando você escobrir Ai, 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 ai O mundo faz sentido Ai, 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 ai Se esquecer do teu peito alcançar no meu Salva a tensão e vou fazer